Esse vídeo é um oferecimento de... Roupinha da temporada! Uau! Pegue já a sua roupinha roxa! Demais! Óculos roxo! Que incrível! Conjuntinho roxo! Uou! Máscara roxa! Uou! Paraquedas roxo! Pegue também a sua M24! E isso tudo de graça! Agora durante as partidas você acha itens! Tão oito itens no total que você consegue ganhar uma recompensa especial! É isso aí galerinha! Errou! Errou o tiro! Errou o tiro moleque! Vai! 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 Vagaburro! Vai! Vai! Faleceu! Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu tô lançando aqui no canal o desafio hardcore, mano A cada kill que eu fizer, eu vou ter que pegar todos os meus itens e trocar pelos itens do inimigo Tudo mesmo, armas, mochila, capa, colete, até mesmo a panelinha Tem que jogar tudo fora, ficar só com a roupa do corpo e pegar tudo que o cara tiver Exceto a roupa dele, tem que esvaziar o loot dele também E pra ficar ainda mais difícil, não vale pegar nada do chão Isso significa que a primeira kill também tem que ser sem arma Mata o cara na porrada, atropelando, peida nele Mas tem que ser sem pegar nada do chão Aí após matar o primeiro cara, pega tudo dele e começa, velho E detalhe, a primeira kill não pode ser de um bot, tá? Os bots são nulos, eles não contam Então durante toda a partida, pode matar os bots, mas não pode pegar as coisas deles E eu tô lançando esse desafio pra vocês também, galera É, vocês tão pensando o que? Só eu vou sofrer? Não, mano Grava aí e posta aqui no YouTube que eu vou reagir aqui no canal, velho Se você conseguir completar Se você tiver um canal aí, mano, grava e posta aqui no YouTube Até mesmo se você não tiver, cara Tenta concluir aí Eu quero ver quem vai conseguir completar essa bagaça aqui, velho Aí é só me marcar no título Ou comenta aqui no canal que você fez Eu vou lá no seu canal e assisto, velho E não precisa nem gravar sua voz, não Grava só o jogo e o áudio do jogo E aí posta aqui se você conseguir concluir E aí, rapaziada, será que eu vou conseguir completar esse desafio, mano? Enfim Vamos nessa Ah não, mano Ah não, velho Ah não, mano O cara tá usando a roupinha da S1 com essa calça E com aquele boneco esquisito Tá passando em cima da base Vamos lá, então Pior que tá caindo ninguém aqui, velho Ó, tá caindo sim, ó Dois caras Mano, eu tenho que pegar o cara no soco, velho Essa é a parte mais difícil do desafio Olha lá, ele já tá armado Olha o bicho que ele me morreu Bom, bro, pro meu lado Pega no soco, pega no soco, maluco Entra em choque não, mano Entra em choque não, mano Entra em choque não, mano Entra em choque... Ih, o primeiro já foi, rapaziada Já Eu fui... Não, 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 não Morri O mais difícil eu fiz, velho Aí eu vou lá e não consigo lutear o cara Beleza, rapaziada Tem um cara caindo ali, mano E o interessante é eu não ser o primeiro a cair, tá ligado? Porque se eu cair primeiro Eu não posso pegar nada Olha o malucão ali, ó Olha ele se armando Ele não tem arma ainda Ele não tem arma ainda Ah, velho, mas agora já era Eu deveria ter dado um soco nele antes de ele pegar a primeira arma Olha lá, agora ele tem arma, agora ele tem arma Ih, descarregou já a parte Descarregou a parte Cara, isso vai ser difícil, velho Contra players, bom, agora vai ser difícil Tem dois caras aqui dentro Ele tá ali, ó Pesadão Vou deixar eles trocar tiro Começar a se matar Caraca, foi só uma Ih, rapaz Vai não, velho E ele tá com a DBS, a pelona Pega, pega na bola Pega na bola Pega na bola Pegou a arma, pegou a arma 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 Ah, vamos lá, rapaziada Eu vou fazer um desafio aqui, mano Que tem que pegar os caras com arma E matar eles sem arma, velho Ele é uma dona porra Por que eu fui inventar fazer isso, velho? Ah, na moral, rapaziada Tá muito difícil essa parada, velho Vamos cair lá na escola, cara Vamos cair lá na escola Vamos ver se tá certo Ó Mano, eu falei que eu caio muito antes Aí os malucos ficam lá na PQP Olha, ó, ó, ó Os caras vindo, velho Se fosse pra eu pegar essa DBS Rasgar esses vagabundos no tiro Isso aqui é um bote O cara já tá de uso, velho Ih, os caras tá tudo armados, rapaziada Como é que mata, mano? Como é que eu mato o cara com a arma? Ah, não, não, não Vou meter o pé, vou meter o pé Seguinte, rapaziada Seguinte Eu já tenho um plano, mano Eu tenho um plano Se liga no plano, cara Se liga no plano Vou pegar essa moto Vou sair aqui de perto Mano, eu vou pegar um carro, velho Tá, vamos pegar um carro Vamos meter o carro, velho O boot já arrancou minha vida, boot, velho, fedorento Filha da manha Eu vou esperar esse cara sair da escola, tá ligado? O cara que tiver que matar todo mundo E vou matar ele atropelado Aí eu pego o loot dele Vou fazer o seguinte, mano Vamos esconder atrás dessa pedra aqui E vamos ficar só observando o movimento E olha o fã do ministro ali Olha o malucão dentro do prédio Tem outro mais ou menos aqui assim, ó E tem um cara em cima da escola Três inimigos E olha o boot, velho Ah, o boot veio entregar minha posição, rapaziada Oh, mano, o boot me botou pra correr Preciso achar alguém no aberto, velho Pra me atropelar Olha o maluco da Rambão Tá matando os caras Ali, ali, ali É um boot, é um boot Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá Olha ele lá, olha ele lá Vai, 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 vai Vai bater Que droga Droga, 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 droga Droga, rapaziada Era minha chance, velho Eu perdi Não acredito, mano Era só ter atropelado O cara deu mole, velho Era só ter atropelado Não foi, velho Ah, os caras ficam só dentro das casas Olha, olha, olha Bora, bora, bora É tudo ou nada, mano Ih Eu encerrei pra caralho Agora já era, velho Bora, tudo ou nada Tudo ou nada, rapaziada Vai, vai, vai Socorro na cabeça Socorro na cabeça Socorro Vai, vai, vai Morre Corre, vagabundo Corre, corre, seu puto Ai, não, velho Matei Caraca Não acredito Mano, eu matei o cara sem arma, velho O cara Que sabe jogar Sem vida e sem arma, mano Eu não tô acreditando Mano, eu não tô acreditando, velho Eu não tô acreditando O moleque Não conseguiu me matar Pô, rapaziada Mas eu tô sem Tô sem nada, velho Tem que pegar Tem que pegar as coisas, mano Tem que pegar as coisas dele Tem que pegar as coisas dele E tem um cara Por aqui Tem um cara por aqui Vai, 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 vai Beleza, rapaziada Peguei, rapaziada Peguei, peguei, peguei Mano, conseguimos Primeira parte foi Primeira parte foi, cara A mais difícil A mais difícil, velho Eu não tô acreditando Eu quase que eu não ia Enfrentar ele no soco Aí eu resolvi enfrentar E deu certo Bom, rapaziada Seguinte, mano Vou tentar pegar o carro ali E sair daqui, velho Ah, o cara ali Ah, o cara ali Hi, hi, hi Com a arminha fica Ah, eu matei Eu vou ter que trocar o loot Não acredito Eu esqueci disso, velho Matou Troca de loot, rapaziada É um cara ali É um cara ali Você ganha um player Será que é um player É um player É um player Pibi Ih, já era Agora tem que Ih, velho Tem que pegar o loot dele Agora eu vou pegar Tudo que é desse cara aqui Agora é meu, né Deixa eu recarregar aqui Mano, o cara Ele tinha cura Ele tem arremessável E o capo e o colete dele Tá melhor que o do Aquele cara que eu tava antes Olha o cara lá Olha o cara lá Ih, tá atirando em mim Já me viu Ih, ele tá num lugar muito ruim Vou parar em cima do morro E ele vai ficar embaixo Beleza Foi, foi Agora eu tenho que jogar Tudo fora, velho Que eu não posso matar Mais ninguém com essas armas aqui Esse que é o difícil Do bagulho É jogar tudo fora E pegar de novo Caraca, o maluco Tá cheio de arma Cheio de mira Rodar esse beriquinho, mano Vou rodar esse beriquinho Porque eu nem vou precisar Ih Quase Se eu tomo na cabeça Eu já era Se eu tomo na cabeça Eu já era Ele tinha smoke? Tinha smoke Cadê? 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 Olha lá, olha lá Duas na cabecita, rapaziada Vamos fazer o seguinte, rapaziada Entrou no carro e vaza, mano Entra no carro e vaza Já joga tudo fora Que eu vou ter que pegar o do outro cara Vou ter que pegar do outro cara Jogou tudo fora, mano Joga tudo fora Vai, 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 vai Joga mochila e colete capa também E a panelinha A panelinha Agora eu dei esse cara aqui Cadê? 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 Ah, velho Você tinha que estar logo nesse lugar, moleque Vai, vai, vai Pega, pega, pega Capa e colete primeiro Opa, ele tinha um sniper boa Tinha mira longa, tinha mira longa Por favor Opa, tinha mira longa, molecote Boa, mano Você tava bem luteado Foda de usar todo esse set Pra matar só mais um cara O punho da M4 não é tão bom E ele tava com silenciador Então vamos usar o silenciador Opa, olha o cara aqui Já era, já era, já era, rapaziada Joga tudo fora Ah, esse lute aqui tá horrível Ah, o moleque tinha uma SLR e uma UMP Beleza Olha ele ali Olha ele ali Que arma será que ele tem? É player, é player Ele não é muito bonzinho não, mano Olha lá Atirei mais no pé Pra não estragar o colete dele Porque eu vou ter que pegar agora, né? Nossa, o moleque tava com algo Ah, não cabe tudo? Ah, é porque as armas dele estavam recarregadas Tem que recarregar as armas Aí pega o resto, ó Cabe tudo certo Sempre vai caber tudo certinho, cara Porque se o maluco tava com aquilo na mochila É que cabe, né? Ó, outro carro aqui O cara sabe que tá aqui perto? Não sei, velho Caraca, é carro pra todo lado? Aqui, aqui tem um cara Aqui tem um cara Opa, e o bom é que ele tá dentro da casa Matei Oxi Matei o maluco no fogo, mano Esse aqui não era muito bom, não Oh, que delícia Esse moleque aqui tava bem de vida Esse menininho aqui tava muito bem, rapaz Grosa E sniper Tinha mira? Tinha mira? Ah, tinha, tinha Tinha uma mira 6x Tinha uma mira 6x Tem uma mirinha 6x O botão de trocar de mira sumiu Tá, o botão de trocar de mira sumiu Vou ter que trocar manualmente, velho Reduz Reduz Show de bola Grosa com 2x E uma sniper Tinha tiro pra... Ali, 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 ó Nossa, os caras tá tudo usando o carro hoje em dia no PUBG Todo mundo tem um carro Olha lá o cara lá Não Ih, joga tudo fora, rapaziada Já era Vamos lá, vamos pegar tudo daquele cara lá Ainda bem que ele fez um smoke Andar rápido antes que o smoke some Vai Pega tudo Epa Tinha dois loot E agora? É o moleque que tinha uma roupinha de pro player Ih Ah, vou pegar desse primeiro, rapaziada Vou acabar morrendo aqui Beleza, peguei do primeiro Peguei do primeiro Tinha dois loot Eu matei o... Eu acho que eu matei o de cima Eu não vi o nome Eu não vi o... Não reparei o nome do moleque Mas na edição eu coloco aí se eu matei certo ou não Acertou Epa, matei mais um, rapaziada Só tem mais três caras, mano Joga tudo fora de novo E lá, vamos nós novamente Mano, eu vou usar a smoke desse cara aqui que eu tinha Vai, pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo, boneco Pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo Show, 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 show Peguei tudo, peguei tudo Só tem dois caras Tem um no skip, eu sei que tem um no skip E tem um que tá atirando, ó Vou ruxar, rapaziada Vou ruxar, vou ruxar Ê Aonde? Matei, matei, matei Ó, rapaziada, vamos pegar tudo daquele cara, mano Vou jogar mais um smoke nele Jogar tudo fora Vamos pegar tudo desse cara Vai, 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 vai Vai, vai, vai Antes que o cara taca uma granada aqui em mim Beleza, peguei tudo, peguei tudo, peguei tudo Peguei tudo Roda o kit Tem kit full Nossa, o cara tinha dois kit full Roda o kit, roda o kit, roda o kit Vai, rapaziada, vai dar certo, mano Vai dar certo Recarregar DP Recarregar DPzinha O cara tinha um smoke Vamos fazer esse smokezinha aqui Mano, cadê o último cara, véi? O último cara tá deitado em algum lugar do mato, véi Mano, o último cara vai tá deitado em algum lugar, rapaziada Eu fiquei sem carro, mano Só mais um cara, véi Pra me matar e completar o desafio, será? Olha ele lá GG, rapaziada Desafio concluído com sucesso Winner, winner, tiquinho Se você gostou desse desafio, cara Já deixa o seu likezão maroto aí, meu mano E muito obrigado por assistir até aqui Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau